Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal, que esta semana traz a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, processou a Binance, alegando aí que eles estão violando multiplamente os valores mobiliários, ou seja, os instrumentos financeiros negociáveis. Então, eles estão alegando que a BNB, a BUSD, elas são aí uns títulos e não moedas. E não é só as moedas da Binance, tá certo? Eles alegaram também que a Cardano, Polygon, Solana e outras criptomoedas também vão sofrer o mesmo problema. Se liga aí! É, meus amigos, Bitcoiner não tem um dia de descanso e, como disse minha mulher hoje, fica mexendo com gente grande, é isso que dá, certo, pessoal? E aqui está a notícia que está balançando esta segunda-feira. Então, a Binance encara uma ação legal da SEC aí por estar violando as leis dos valores mobiliários. Então, eles acusam aí a Binance de uma série de coisas, entre elas, de que os ativos que ela trabalha não seriam criptomoedas, não seriam moedas digitais, mas sim seriam aí valores mobiliários. Então, muda completamente a regra para eles, tá certo, pessoal? E saiu até no site da Globo, veja aí, ó, maior corretora cripto do mundo é processada nos Estados Unidos por supostamente desviar ativos de clientes. E aí, essa daí também, essa mentira que está sendo contada aqui, o Cizi já desmentiu, já explicou que não tem nada a ver isso, tá certo? Mas a maior acusação que está acontecendo é essa dos valores mobiliários. Vou deixar os links para vocês aqui, está a resposta da Binance, tá vendo? Ela está reclamando, porque ela, desde o começo, disse que desde quando a SEC levantou todas as dúvidas, ela abriu a empresa, mostrou tudo. E que agora, ela alega que mesmo depois de toda essa ajuda, né, de todos esses esforços que a Binance tentou fazer, então a SEC abandonou aí e resolveu unilateralmente abrir aí um processo contra eles, eles dizem que são inocentes e que vão mostrar isso daí, obviamente, que eles estão equivocados, tá certo, pessoal? Bom, aqui está o nosso analista da CryptoQuant, e ele está falando aqui para a gente, vou botar aqui para traduzir para vocês, ele está falando aqui, ó, a SEC processa a Binance, mas não há grandes retiradas da Binance, os saldos dos usuários estão aumentando, na verdade. Então percebam que não está mudando muita coisa, tá certo, pessoal? Mas fiquem atentos aí, que o que está acontecendo não está acontecendo só com a BNB e com a BOSD. A SEC coloca aqui, ó, que ela alega que existem muitos outros tokens aí que vão ser inclusos nessa história, então eles colocam a Solana, Cardano, a Polygon, a Coti, ó, a blockchain da Algorand, tá vendo? Filecoin, Cosmos, e aí também o pessoal do Metaverse, né, a Sandbox, a X-Infinity, Decentraland, e também são considerados aí valores mobiliários, então isso deve balançar muito com o nosso mercado, tá bem? Bom, eu sempre coloco para vocês os suportes e resistências aqui, já disse algumas vezes para vocês que enquanto não perder esse último suporte, eu ainda fico acreditando que nós podemos ter ainda mais um pumpzinho durante esse bear market, tá bem? Mas é bom ficar seguro, tá certo, pessoal? Porque agora com todo esse FUD fica cada vez mais difícil a gente chegar lá na região que eu imaginava que a gente fosse alcançar, que era essa onda aqui, entre 30 mil e 36 mil mais ou menos, imaginava que a gente pudesse chegar lá nessa última onda antes da grande correção do bear market para começar a nova bull run, tá bem? E fiquem atentos também que agora nós temos aí como próxima resistência em 27 mil e 300 dólares. Muito bem, e como que está a saúde da rede no meio de toda essa confusão, de todo esse FUD que está acontecendo? Bom, o número de transações desde que os ordinals começaram a cair, tá certo, pessoal? Então, o mercado de ordinals já vem baixando, já avisei para vocês, né? Que era para realizar, porque realmente está caindo e ele se reflete aqui no número de transações e caiu bastante, caiu 16% desde a semana passada, que estava em 490 mil transações, agora para 410 mil transações diárias, está ficando mais parecido com o crescimento que a gente estava observando, sem esse pessoal dos ordinals, que foi essa grande curva aqui, onde saiu lá dos 300 e poucos mil e bateu lá em 600 mil transações diárias, tá bem? Muito bem, sobre os endereços ativos, eles foram os únicos que subiram essa semana, então a gente tem uma pequena subida aí de 898 mil endereços ativos para 922 mil, uma subida de 2,6%, mas os endereços novos que mostram a galerinha nova chegando na rede Bitcoin, por exemplo, caíram, caiu aí 3%, muito por conta desse medo, né, pessoal? Começa a acontecer essas coisas, cria uma insegurança muito grande no mercado, acabou caindo de 445 mil carteiras abrindo para 433 mil carteiras novas. O que caiu também um pouco foi o Hash Rate, que mede aí a velocidade da rede, então a velocidade da rede estava em 375 hexahashes por segundo, chegou a bater 376, que também foi aí uma alta histórica, uma média de 7 dias, mas no final do dia de hoje nós batemos na casa de 363 hexahashes por segundo, tendo uma queda também de 3%, então mostra que toda a rede está fraca, certo, pessoal? Estamos sem força de rompimento e ainda corremos o risco de ir lá testar o nosso suporte. Nós já perdemos um dos suportes, que era o preço médio dos short-term holders, que era 25.8k, e agora nós temos aí em 24.100 dólares o preço médio dos long-term holders. Perdendo ele, a gente só tem lá para finalizar o nosso suporte on-chain na região de 23.100 dólares. Se perder ele, aí realmente acabou essa mini bull run, e aí nós vamos passar por um momento mais de calafrios, quem sabe a gente não perca, né, mas se perder é possível inclusive a gente testar e até perder o fundo de toda essa corrida, tá bem? Muito bem, como que eu observo agora para saber até onde vai isso? Bom, eu estava tentando dar uma olhada aqui como que está a entrada de dinheiro, né, de bitcoins dentro das exchanges. A gente observou uns spikes grandes na hora que o preço caiu bastante, tá vendo? Que são essas linhas em verde aqui, ó. Nós tivemos um inflow grande entrando nas exchanges, mas agora, depois desse horário aí, quando passou lá umas duas, três horas da tarde, que foi a hora que saiu a notícia, uma hora da tarde, a gente depois que passou esse horário, veja que não temos mais spikes. Então, também mostra que talvez as pessoas não estejam tão interessadas em vender os seus bitcoins. A mesma coisa a gente pode ver aqui, ó, quando eu olho as moedas inativas para mais de um ano. Então, elas também estão em alta histórica aqui, 68,3%. Então, o pessoal tentando guardar as moedas, não se interessando em vender nessa região dos 25 mil dólares. Vamos ver como que vai se desenrolar todo esse FUD aí até o final da semana, tá bem? Para finalizar, eu queria mostrar para vocês o balanço dos bitcoins em todas as exchanges. Então, a gente tem aqui essa linha em verde, tá vendo? Ele chegou a bater lá 1,93 milhão e 93 mil. E depois veio caindo. Agora a gente está com 1,92 milhões de bitcoins nas exchanges. Então, não parece que tem uma corrida muito grande por causa desse FUD. Então, galera, pelos dados que eu observo, nós vamos ter uma semana complicada pela frente. Mas não vejo entrando tantas moedas para a gente perder os suportes aí e realmente acabar essa mini corrida que nós estamos tendo durante esse bear market. Acredito aí que sim, vamos fazer um suporte e ainda continuo apostando que a gente possa chegar na região ali entre 31 até 36 mil dólares, tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês. Tenham muita paciência porque o mercado, ele fica testando a nossa resistência e é a hora de manter a calma, tá certo? Vou torcer para vocês, para que vocês tenham uma boa semana e bons trades. Tchau, tchau.